O uso Conhecendo você deve aloprar de algum jeito Beleza Já vai então? Fazer o que hoje? Sucesso! Vamos fazer? Manteiga fermentada Manteiga fermentada Manteiga Manteiga é uma parte extremamente simples É um ingrediente Queime de leite Sal Senão fica ruim É, mas tem manteiga sem sal Mas a gente põe o salzinho Aí Na Europa mais comum Aqui não é tão comum Na Europa mais comum Manteiga fermentada Que é uma manteiga mais azedinha, gostosa Que nem essa que a gente come A gente faz bastante aqui A gente vai passar nossa receita Não é uma receita definitiva Mas é o que sempre funciona pra gente E não é um ingrediente É, vai ter que fermentar ela Assim, ela é super simples de fazer Vocês vão ver o que mais Toma é tempo Porque você vai ter que esperar o creme de leite fermentar Então vamos lá Primeira coisa, creme de leite Qual creme de leite? Qualquer um funciona Tem que ser Qualquer um né Tem que ser o creme de leite fresco Tem que ser Não dá pra fazer com os caixinhas porque ele tem pouca gordura Porque você quer a gordura do creme de leite Porque é o seguinte, a gente já testou vários Vários cremes de leite fresco E todos eles funcionam Toda a manteiga fica gostosa É, tudo certo Só que o verde campo Essa marca aqui É o único que a gente testou Que fica amarelinha Fica aquela manteiga amarelinha O que que significa isso? Significa que a vaca está comendo Drama E não só a nação Se a manteiga fica amarelinha É porque ela está comendo drama Então a gente já fica até mais tranquilo Aí você precisa de alguma coisa pra fermentar O creme de leite Você pode usar kéfir Você pode usar iogurte Mas assim, o que a gente sempre usa é iogurte Iogurte qualquer um De preferência um que seja só dois ingredientes também né Que é leite e fermento Assim Aquilo, se tiver conservante Não vai funcionar Eu acho que não tem iogurte com conservante Mas você não quer usar nada com fruta também Você não quer dar gosto pra sua manteiga né Então o iogurte natural Pode ser qualquer um Aí o que que a gente faz? Vamos dar uma chapalhada nisso aqui Às vezes a gordura sobe né Já tem manteiga em cima Só comer então Só abrir e comer Só abrir e comer Já tá bom Abre e passa no pão A gente pega um pote Mais ou menos um pote de Seiscenta, setecentas gramas talvez Ixi Maria, dá pra pensar hein Tá azedo? Não Esse é o problema do creme de leite super fresco né Azedo é muito rápido Iogurtes Qualquer iogurte? Qualquer um Funcionou com todos pra gente até agora né A gente A gente não testou uns iogurtes muito comuns de supermercado né A gente testou uns mais A gente testou com skir ficou bom A gente testou com aquele iogurte normal só que aquela marca Do potinho escurinho ali É, não sei a marca O legal do iogurte é o sabor que ele vai dar na manteiga né Cada iogurte dá um sabor diferente na manteiga Normalmente é o azedinho do iogurte né Que vai ficar Então teve um que ficou Tem um iogurte A gente tem que lembrar o nome dele É, a gente pode colocar uma imagem dele aqui ó Pim Espera, faz de novo Pim Não É porque eu virei a câmera pra lá e você fez pro outro lado Faz pra lá Pim Pim Faz de novo Aqui Pim Pim Esse iogurte ficou legal Porque além do gostinho de iogurte Além da textura dele ser boa O gosto dele Ele lembrava um pouquinho de queijo né Era Não sei que fermento que eles usam Mas era um iogurte Bem gostoso Top Então aí o que que a gente faz Uma colher Uma colher de iogurte Pra 500 gramas de creme de leite funciona Então aí o lance é A gente vai ficar tentado E a gente também já ficou tentado Colocar o pote inteiro aqui Porque você vai ter que comer esse iogurte agora Nenhum problema nisso Eu gosto Mas é Só que menos é mais nesse caso Porque você quer só inocular o creme de leite Que é deixar Bactérias carne fortes aqui E aí o que a gente faz É mexer bem nisso aqui O negócio que a gente já testou E eu não vi muita diferença Mas eu li em alguns lugares É que é melhor você usar o creme de leite E o iogurte em temperatura ambiente Porque assim Isso aqui só vai fermentar Numa temperatura mais baixa mesmo Temperatura de geladeira não fermenta isso Tem que deixar do lado de fora Mais alta então né Não mais baixa Isso mais alta É Tem que deixar A temperatura mais alta Se deixar numa temperatura de geladeira Não vai fermentar Então tem que deixar do lado de fora Só que Eu já tirei as coisas da geladeira Misturei Botei no armário E funcionou É vai demorar um pouco mais né Mas dá na mesma O tempo que você vai tirar a coisa da geladeira E esperar ela ficar na temperatura ambiente Vai ficar uns 2, 3 dias isso aqui Já teve casos que a gente usou iogurte Que ficou 4 Mas a manteiga fica igual Teve um caso que a gente usou Que ficou 2 Mas ficou igual É A gente vai mostrar a textura Mas Mas é isso Mexeu Coloca a colher na boca Mas só se tiver certeza Que não vai colocar ali de novo Aí eu Põe a tampa Desdigo ela Desdigo um pouco Vê se tá aberto Põe de novo Uau É o ritual necessário É a mandiga pra funcionar a manteiga E aí eu faço isso mais pra Assim Pode ser que ele fermente E crie pressão E exploda E a gente não quer isso A gente só quer que nenhum bicho entre Você pode colocar uma redinha Você pode colocar Mas eu coloco a tampa mais pra não Ficar também respirando muito E também não entrar nenhum bicho E aí você põe em um lugar Seguro Longe do sol Junto com o Scooby Que vai tá o link Olha que maluquice Ele tá subindo Porque o de baixo tá subindo Uma bolha ali em cima Vai tá o link aqui 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 assim Aqui Beleza E é isso E aí Todo dia eu pego ele E dou uma mexidinha assim Vou vendo como ele tá firme Às vezes de manhã Às vezes à noite Às vezes De manhã e à noite Dá uma mexida e veja Levanta um pouquinho E aí quando tiver na textura certa Na consistência certa Eu mostro pra vocês No final das contas Ficou três dias No armário E a gente foi balançando ele Vou mostrar a textura pra vocês agora Ele foi ficando mais durinho A gente foi vendo ele A se acompanhando cada dia Foi ficando mais durinho Aí a gente levou pra geladeira Quando a gente viu que tava Uma textura boa já Olha como é que ele fica na geladeira Ele tá Tá duro Tá vendo? Fermentou O que a gente fez Foi dar uma balançada E você vê que ele tá firme Se você vira ele um pouquinho Ele vai começar a escorregar Mas ele vai ficar na mesma consistência Da... Do iogurte É, ele tá mais duro Porque fica uns dias na geladeira, né? O que a gente vai fazer agora É bater Vou mostrar como é que ficou a textura Aqui nos pontos vai tá um pouquinho mais duro Como tá duro Tô fazendo a força Ó, aqui no meio Ele tá mais cremoso Tá vendo? Vai ter que pensar que isso aqui É um iogurte É um iogurte de creme de leite O iogurte normal que você come é... É com leite, né? Esse aqui tem muito mais gordura Então a gente vai pôr aqui dentro Eu não peguei uma ferramenta boa pra isso, né? Usar um pão duro, né? Usar um pão duro, porque senão A gente não consegue tirar nada daqui dentro É bom usar um pão duro Porque a gente usou tudo Porque ele é pão duro igual a gente Exatamente Vamos bater Ó, se for batendo ele vira um chantilly, tá vendo? É um chantilly Chantilly sem açúcar, mas é um chantilly Continuar batendo Ó, dá uma olhada Já tá quase manteiga Tá vendo que ele tá tudo... Drenulado? Vou fazer tirar um pouco das bordas só O que ele tá tudo que você pede? Tô, tá vendo? É um chão, tá vendo? Vamos lá, vamos lá 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 Tá pra perceber que a manteiga se paga, né? Embaixo fica todo o buttermilk. Beleza, agora vem a parte mais difícil, na minha opinião, que é trabalhar essa manteiga. É fazer a maior parte desse líquido sair. Tem vários jeitos de fazer isso. O que eu gosto de fazer é assim, ó. Tô uma inclinada nesse pote, eu vou arrastando toda a manteiga, vou juntando ela e vou apertando isso aqui. Esse líquido, muita gente joga fora. Eu não vou jogar fora. A gente acaba usando em algumas receitas, né? Tem muita receita que você pode substituir o leite por isso. Receitas que pedem... Muita receita americana pede buttermilk. Não é exatamente esse, mas como esse tá fermentado, vai dar o mesmo efeito do buttermilk que o pessoal pede nas receitas americanas. E a gente pode fazer o quê? É, a gente vai fazer uma receita pra vocês aqui. De? A gente vai guardar de requeijão. Não precisa disso pra fazer requeijão, né? Pode usar leite. É, isso dá um gostinho de fermentado, né? Uhum, dá um gostinho bem diferente, bem gostoso. Que eu acho muito melhor. Tanto essa manteiga quanto o requeijão, você faz do seu jeito, né? Você põe quanto sal você quer, você põe o tempero que você quiser. Fica muito melhor que o de mercado, na minha opinião. Sem falar que o fermentado, ele tem um azedinho que é muito gostoso. Ele é quase uma manteiga meio iogurte, né? É. Então, ó. Aqui eu vou colocar num pote. Acaba ficando um pouquinho de manteiga, mas... Agora a gente vai trabalhar a manteiga. Eu vou tirar, antes de colocar água aqui, né? Você tem que lavar essa manteiga. O ideal é que você não deixe nenhum buttermilk aqui. Porque senão a manteiga, uma que estrega mais rápido e outra que ela fica muito chata de usar um líquido. Então, o que eu faço é, antes de colocar água, eu tento tirar o máximo de buttermilk que tem nela. Então eu vou ficar apertando ela, trabalhando aqui, apertando ela nas laterais. Com o bom um pouco combinado. E aí juntando ali, tá vendo? Enquanto a gente vê o Vinicius trabalhar ali, ó. Trabalho duro, hein? Já se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha com os amigos, com a família. E sempre tenha um Vinicius pra trabalhar por você. Tirei o máximo de buttermilk possível. Aí a gente tampa. Na geladeira. Isso aqui, quem foi usado depois, dá um vídeo aqui. Uma receita, dá um vídeo. Agora que a gente precisa fazer é lavar a manteiga. E a Jenny vai... Vai me ajudar, porque eu já tô ficando cansado. Não vou. Então, o que a gente sempre fez, né, foi usar a água gelada. Pra que a manteiga ficar muito gelada, eu acho que isso dificulta um pouco a água sair dela. Então, às vezes fica um pouco com água nas manteigas, às vezes não. Não que estragou, porque tem água, mas na hora que você vai comer ela, ela não fica tão durinha. Quando você coloca na frigideira, por exemplo, pra ficar alguma coisa. Você vê a água espirrando dela. Então, a gente não quer água na manteiga, né? É, tem um jeito mais fácil, né, de coar a manteiga que... Mas você tem que lavar ela de qualquer forma. Você tem que tirar o buttermilk de dentro dela. Você tem que passar essa, tem que fazer esse processo de água. Até a água sair mais ou menos transparente. Então, a gente tá testando água em temperatura ambiente, deve ter uma vez. Só que é a primeira vez que a gente tá testando isso, né? É, assim, ela só não vai ficar tão gelada, eu acho. Então, ó, tá vendo? Eu tô apertando e a água tá ficando leitosa, né? Se você quer fazer isso algumas vezes, até essa água sair mais ou menos transparente, né? Nunca vai ficar transparente, total, mas vocês vão ver. Vai ficar bem clarinha. Ó, a água tá bem mais clarinha, tá vendo? Não vou conseguir tirar muito mais coisa daqui, então tá bom. Então, a gente passou três vezes na água. Agora, vem uma das partes mais importantes, que é tentar tirar o máximo possível de água. Aqui tem um milhão de métodos. Ó, nossa, fazer com a água não muito gelada parece que ajuda, viu? Ajuda a tirar a água um pouco mais rápido e também não cansar tanto a mão. Aqui a gente vai fazer um teste com sal e pimenta do reino, mas você pode temperar com outras coisas. Pode pôr... sei lá. O que você pode pôr? A gente pôs tomilho uma vez. Tomilho ficou bem gostoso, né? É, a gente pôs... Você pode pôr alga? Pode pôr... Alga picadinha. Páprica. Pode pôr o que você quiser. É, e a pimenta é conforme o gosto, né? A gente não tem problema com base a pimentada. Tem gente que não gosta de pimenta. A pimenta do reino não é bem apimentada, né? Mas tem gente que acha muito forte. É, se você botar bastante pimenta do reino, fica apimentada. Gostoso. Vamos ver quanto deu aqui. Vamos pisar ela. Acabou aqui, né? É só guardar agora. Isso aí, do 267 gramas, de 500 gramas que a gente começou de creme de leite, 267. Dê um brindinho, um brindinho, um brindinho. Brindinho. Ficou a minha manteiga, hein? Ficou com gostinho da pimenta do reino. Ficou. Ficou gostoso da pimenta do reino. E o sal, eu acho que ficou perfeito. Para que eu dou roupada. Acabou o vídeo. Valeu aí, gente. Se inscreve, curte. Passa pra sua avó, pra sua tia. Papagaio? Papagaio não. Papagaio não tem computador. Mas na última vez a gente... Na última vez a gente falou pra passar o papagaio. A gente não teve nenhum like de papagaio. É verdade. Mas é isso aí. Valeu, gente. Valeu. Tentem essa receita muito boa. E fiquem de olho na próxima que vai ser requeijão com o buttermilk. Comenta aqui embaixo se você fez. E o que você achou. Se você temperou com alguma coisa. E se você comeu tudo sozinha. Valeu. Valeu.